Fala galera, tomou susto ou não? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para a classificação GP da Holanda Já vamos direto aos rival aí de Joao e o Russo Tamo ganhando, rivalidade 12x6 Aí já percorri 826km, 131 voltas Árvore, a gente tem pontos de recurso, vamos lá A gente tá investindo na aerodinâmica nesse comecinho A gente não tem pontos suficientes pra investir na aerodinâmica Até errei Boa, vamos aqui ó 700 Desenvolver a melhoria no DRRS A gente vai pular pra frente da McLaren Beleza galera Cadê os outros? A gente tá fraquinho no chassi A gente não tá investindo no chassi E aqui a gente tá com o motor Mercedes Tá, mais ou menos Vamos lá tentar brigar pelo sétimo lugar Pra cima deles Dasp Racing Diego Anthony Vamos pra cima, já deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto, caramba Tamo junto Acompanha a introdução Tchau 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 só é não errar fazer uma volta decente não errar vamos pra cima vamos pra cima garoto uma diferença desse jogo aqui o a vibração volante no controle não está sendo muito grande é bom que o cara economiza pilha vamos lá abrir a volta, o pneu está aquecido vamos ver se esprendeu vamos lá, beleza, vamos abrir rápido ninguém vem atrás, tem uma Macari, vamos lá, vamos lá, concentração total agora vai vir o carro na fronteira saiu da frente, saiu da frente não atrapalhou opa oxi merda desligue o motor e a galera veio o replay aí pô eu não uso o flashback mais perdi o carro aí não tenho quebrado o carro não quebrou depois é então é isso galera vamos sair abandonar a sessão é péssimo para o patrocinador não temos o que fazer a imprensa vai logo em cima largar em último nesse circuito que não tem pontos de ultrapassagem tá aí a classificação que é um bolacha tá a fogo não passa nem porque é dois pô a gente bateu largar em último vamos lá fazer uma corrida de recuperação vamos avançar ver se vai ter entrevista foi vacilo demais foi vacilo entrevista se ocupe de equipe saiu melhor que você hoje foi um promenso do seu carro a era de dinâmica você vai começar na frente do bando ah é o ar sujo a era de dinâmica tá sensacional gente valeu Dorian Figueiredo quem é Dorian Figueiredo quem é Dorian Figueiredo sei lá viu esse nome de repente Dorian Figueiredo eu acho que é Dorian Aventureira né Dorian Aventureira Dorian Aventureira Dorian Aventureira toda a nossa consideração aí vamos ver vamos ver o que vai ter mais o que vai ter mais aí ó o piloto ganhou mais 2 russos a gente ganhou 8 de fama e ele 10 nem acreditava né vamos ver vamos ver o que nos espera se a gente vai perder alguma coisa dinheiro que a gente bater o patrocinador não sei vacilo vacilo meu demorando pra carregar demorando pra carregar aí não vai ter nada 18 votos acompanhar e se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos tamo junto